Sejam bem-vindos ao Espaço da Aralco, um verdadeiro jardim em meio à principal feira de revestimentos na América Latina. Afinal, se fosse para reencontrar alguém muito especial, nada melhor do que um belo jardim, né? O espaço foi projetado pela arquiteta Juliana Medeiros e é inspirado na coleção renova que acabou de ser lançada pela Aralco. O espaço combina natureza, cores e leveza, transmitindo um verdadeiro convite à renovação. A ideia é dar ao visitante uma experiência de um jardim, até som de pássaros tem aqui. Além da coleção renova, você pode conhecer as novidades digitais, como o Marketplace e o simulador de ambientes, além de informações sobre todos os produtos da marca.